Fala, futuros policiais federais! Continuo aqui com a minha jornada de tirar dúvidas de vocês, que já estão focando o próximo concurso público da Polícia Federal 2024. Então, espero que nesse vídeo aqui eu realmente consiga tirar suas dúvidas. Já gravei vários vídeos aqui. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o curso de tecnólogo, que agora, no vídeo passado, falei muito de tecnólogo, e aí vocês encheram de comentários, ah, cadê o tecnólogo, tecnólogo, tecnólogo? Então, beleza. É aceito o curso de tecnólogo para a Polícia Federal? Vamos lá, gente. Ter curso de tecnólogo, você já vai poder fazer o concurso da Polícia Federal 2024 para os três cargos que exigem em qualquer área de formação. Os cargos são agente da Polícia Federal, escrivão da Polícia Federal ou papiloscopista da Polícia Federal. Então, você tendo, possuindo aqui um curso de tecnólogo, esses cursos de tecnólogo são cursos de curta duração, tem curso de tecnólogo de um ano e oito meses, de dois anos, aí vai variar de faculdade para faculdade, da grade. E aí vocês me perguntam muito, mas qual tecnólogo eu faço? Meu filho, minha filha, qualquer um. Vê aí uma faculdade que tem perto da tua casa, que tem a Polo, né? Para você realmente ir lá fazer a prova. O curso tem que ser EAD. Se você vai fazer um tecnólogo, você tem que fazer... O curso é AD. Mas vai ter umas provas, pelo menos umas... Por ano, umas duas vezes por ano, você vai ter que fazer uma prova fisicamente. Você vai ter que ir lá no Polo, né? Fazer uma prova. Então, assim, vê qualquer curso de tecnólogo na tua cidade. Tá? Vê na tua cidade. Porque, às vezes, eu não quero falar assim... Ah, Fábio, fala um tecnólogo. Eu falo. Tecnólogo de segurança, tecnólogo de serviços jurídicos cartorários. Tem vários tecnólogos por aí. Aí você... Ah, não tem na minha cidade. Mas tem outros cursos de tecnólogo. Faz esses cursos só para você poder agarrar, aproveitar a oportunidade do próximo concurso da Polícia Federal. Tá? Agora, uma grande dica que eu vou dar para você é só confirmar se o curso de tecnólogo que tem na tua cidade, que você escolheu, tá? E essa dica é até para quem já está fazendo tecnólogo. Entre no site do MEC. Tá aqui o site, ó. MEC, tá, emec.mec.gov.br. Lá no site do MEC, você vai colocar o nome da faculdade e o teu curso de tecnólogo, tá? Por quê? Veja se teu curso de tecnólogo, ele já está autorizado pelo MEC. Então, o que aconteceu no concurso passado da Polícia Federal? Muitas pessoas estavam fazendo o curso de tecnólogo e fizeram o concurso da Polícia Federal, correto? Chegou na data da posse, eles foram lá na faculdade. Ei, faculdade, eu já vou tomar posse na Polícia Federal. Me dá o meu certificado de tecnólogo. Aí a faculdade... Ah, a gente quer pedir desculpa, mas o curso ainda está lá no MEC sendo autorizado. A gente não pode expedir teu certificado porque lá no MEC, no Ministério da Educação, ainda não está autorizado. Minha gente, olha só, olha só. A faculdade fez a pessoa terminar o tecnólogo sem o tecnólogo e está lá autorizado pelo Ministério da Educação. E aí a PF não vai te esperar, não. Ah, Fábio, eu vou pedir final de fila. Beleza, ele pode pedir final de fila. Mas se na data do final de fila a faculdade não conseguir ainda a autorização do MEC, tu já pensou a confusão? Então a melhor coisa é você escolher qualquer tecnólogo dessas faculdades que tem aí polo na tua cidade, aquela coisa toda, mas que quando você entre lá no site do Ministério da Educação já esteja escrito lá autorizado. Aí te dá uma segurança tranquila. E se o curso já está autorizado pelo MEC, beleza, é só terminar a grade de aulas e aí, meu filho, minha filha, você já vai estar pronto aí para ser policial federal, para ser policial rodoviário federal ou para ser qualquer carreira policial que exija nível superior. Beleza, tranquilos. Gostaram dessa dica? Comenta aqui para mim, tá? Se você já verificou o teu tecnólogo, se ele está autorizado, se ele está rejeitado, se ele está em processo. Me comenta aqui para a gente saber quais as faculdades e tecnólogos estão com algum tipo de problema ou já está tudo ok. E aí a gente vai montando aqui nesse vídeo uma grande comunidade aqui de informações, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vão lá no meu Instagram, no arroba Delta Fabio Silva. Eu vou ter o maior prazer aqui de tirar qualquer dúvida de vocês, tá? Então não deixa de me seguir lá. Isso aqui é um projeto de vida, poder ajudar pessoas a mudarem as suas vidas. Concurso público mudou a minha vida, tá? Eu sou delegado de polícia e depois que eu conquistei a minha aprovação, mudou a vida da minha família, mudou a minha vida, tá? A sair de um sinal de trânsito onde eu vendia flores, hoje tem uma vida bem tranquila e eu quero muito proporcionar isso para você. Eu tenho certeza que se você caiu aqui nesse vídeo é porque não veio do acaso isso, entendeu? Tenho certeza que deve ter um grande motivo. Vamos juntos. O que eu puder fazer para ajudar você a realizar esse sonho, pode ter certeza que eu vou fazer. Grande abraço, pessoal! Tchau! Tchau!